Uma das melhores coisas da vida Tire seu olhar pro escuro E vamos por aí caminhar Ver o sol nascer e agora Eu juro você não vai chorar Teme a sua mão, menino Eu sei também o que você quer Abraçar o mundo e no sol de tudo Todo sonho para sonhar Levante a cabeça, olhe as estrelas e o mar O melhor da vida é estar livre pra sonhar Como é ser criança e quem não gosta de brincar O bom de tudo fosse é um tão doce para nós Meia-noite, meio-dia E quando milha você vai dar Se não for a luz do dia E quando a noite vai chegar Eu ainda sou menina E tenho o mundo inteiro no olhar Pra ganhar o mundo e no sol de tudo Pra ganhar o mundo e no sol de tudo Todo sonho realizar Levante a cabeça, olhe as estrelas e o mar O melhor da vida é estar livre pra sonhar Bom é ser criança e quem não gosta de brincar Bom se tudo fosse é um tão doce para nós Levante a cabeça, olhe as estrelas e o mar O melhor da vida é estar livre pra sonhar Bom é ser criança e quem não gosta de brincar Bom se tudo fosse é um tão doce para nós Levante a cabeça, olhe as estrelas e o mar O melhor da vida é estar livre pra sonhar O melhor da vida é estar livre pra sonhar Bom é ser criança e quem não gosta de brincar Bom se tudo fosse é um tão doce para nós Levante a cabeça, olhe as estrelas e o mar Bom se tudo fosse é um tão doce para nós Levante a cabeça, olhe as estrelas e quem não gosta de brincar Bom se tudo fosse é um tão doce para nós Obrigado.